E aí galera ó, Feminha aqui ó, comendo aqui ó, florzinha cara, Feminha comendo uma florzinha, nunca vi Aqui ó, dá um zoom pra vocês verem ó, olha ela aí ó, show de bola, é um casal galera, Feminha tá aí ó, e o Machinho tá ali ó, ó o Machinho tá ali ó Ó a Feminha subiu, voou a Feminha, acho que o Machinho vai atrás hein, não sei, ó o Machinho aqui ó, pretinho Ó que chique ó Olha galera ó Um casalzinho hein, top Ele tá comendo essas, o rosinha aí, esse Machinho rosa Ó lá embaixo né, chique né É isso aí rapaziada, mais um videozinho aí ó, show de bola Conjunto é nóis, valeu, fui